Olá estudantes da terceira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana de Sociologia e neste vídeo vamos falar sobre direitos civis, políticos e sociais. Então vamos definir os três tipos de direitos com alguns exemplos que estão atrelados a movimentos sociais. Então direitos civis o que são? São direitos que concernem ao indivíduo e às liberdades, por exemplo, a liberdade de crença ou opção religiosa. Então quando a gente ouve falar de direitos civis, muitas vezes encontramos questões de vestibular, do Enem, sobre a década de 60 e a luta histórica contra a segregação racial, seja nos Estados Unidos, na África do Sul. Então são direitos ligados à liberdade de ir e vir e também essa questão da liberdade religiosa. Embora a gente tenha um enfoque na década de 60, é importante ressaltar que desde o século XVIII já se discutia a importância dessa liberdade individual do sujeito. É por isso que se fala de liberdade religiosa, já que na Idade Média as pessoas não tinham essa possibilidade. Então ter liberdade religiosa hoje é algo que desfrutamos, mas que nem sempre foi assim. Muitas pessoas perderam suas vidas ou foram torturadas, sofreram formas de repressão por terem religiões distintas da religião predominante, imposta, ou então por optarem por não ter religião. Então quando se trata de direitos, temos que reconhecer que muito do que desfrutamos hoje é fruto de um longo período histórico de lutas por esses mesmos direitos. Mesma coisa aqui com essa imagem quando os negros estadunidenses lutavam pelo fim da segregação racial e uma série de imposições que separavam dos brancos e promovia também uma violência racial assim assustadora. Então direito civil se refere a essas temáticas também. Aqui nós temos também a definição de direitos políticos. Eles dizem respeito à participação na política e no Estado. Quais são os principais direitos políticos? Direito ao voto, direito à liberdade de expressão e direito à informação de qualidade para que você possa acompanhar atividade política, atividade de governos ou dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Historicamente, os direitos políticos, eles podem ser estudados a partir do movimento feminista. Então no século XIX, final do século XIX, as mulheres se organizaram para lutar pelo voto. Então as mulheres não tinham direito ao voto, a legislação da época dizia que elas não tinham capacidade intelectual para exercer esse tipo de direito. Então foi preciso muita luta, houve muita resistência. E também essas mulheres já lutavam por questões de melhorias em condições de trabalho, de sua autonomia. Então veja, nós mulheres hoje desfrutamos de direitos que foram conquistados também a duras penas. E temos também direitos sociais, que são os direitos básicos para alguém sobreviver. Saúde, educação, alimentação, moradia, segurança. Então direitos sociais básicos, eles garantem o mínimo para um sujeito desfrutar de uma condição social na qual ele possa desempenhar suas atividades. Afinal de contas, uma pessoa desempregada ou que está com uma situação de problema de moradia, ela não tem uma tranquilidade. Então ter garantido os seus direitos sociais básicos é poder desfrutar também de uma vida mais tranquila e poder se organizar. Então são primordiais. Eles também, aqui nós temos a questão da saúde e educação no Brasil e a luta histórica pela manutenção do sistema único de saúde, que é o atendimento à saúde pública sem discriminação e que é referência no mundo todo. Então esse histórico já é antigo no nosso país para manutenção desse tipo de direito. Então se a gente for fazer uma linha histórica, nós temos no século XVIII esse debate entre os liberais dos direitos civis, século XIX direitos políticos, século XX direitos sociais. A ação dos movimentos sociais é importantíssima, através dos movimentos sociais as pessoas conquistam, mantêm direitos ou forçam o Estado a cumprir com esses direitos. E a participação também política é primordial. Então aqui a gente tem uma imagem que exemplifica bem. Quando não há participação política e quando há participação política, que a gente consegue de fato ver esses direitos serem efetivados. Então a luta coletiva, a organização coletiva consegue promover realmente efetivação, manutenção ou conquista de direitos. Então nesse vídeo nós falamos sobre direitos civis, políticos e sociais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.